O coordenador de lazer do Sesc Piauí, Fernando Falcão, anuncia a estratégia da instituição voltada para a saúde e a qualidade de vida dos beneficiários. Clínicas de pilates, academias, estão sendo implantadas nas unidades do Sesc como parte das ações de lazer. O programa lazer, ele tem um conceito de entrega de qualidade de vida. E o programa lazer, ele traz, desde a sua criação, há muitos anos, a nível de Brasil, ele contempla ações voltadas, como você falou muito bem, na qualidade de vida do comerciário, do público em geral e dos dependentes de comerciário. Essa qualidade de vida que o Sesc entrega para a sua clientela preferencial, ela está focada nas suas ações, nas suas atividades, em todas as unidades operacionais. E essas unidades operacionais, elas desenvolvem ações com a sua equipe de profissionais, dentro de um segmento, dentro de uma seara, que possa estar frequentando nos nossos cursos, nas nossas atividades, como falei anteriormente, que são diversas. Como o estudo de pilates, onde nós estamos em Teresina, em Parnaíba, em Picos, e estamos implantando em Floriano. Nossas salas de musculação, nós temos em mais de oito unidades operacionais. Nós temos sala de bike. Essas atividades, elas compõem um portfólio, de um exercício para o outro, porque são atividades sistemáticas. Nós temos dentro dessas atividades, como o judô, como falei anteriormente, como a musculação, como hidroginástica, como os campos sociais que nós temos, como os nossos ginásios, nossas quadras cobertas. Todos esses equipamentos, dentro do programa lazer, distribuído no Piauí todo, ele traz essa qualidade de vida, ele traz esse bem-estar, onde o SESC, dentro do conceito, como falei anteriormente, dentro do conceito do programa lazer, ele distribui. Ele distribui e dá qualidade de atendimento também. Porque essa qualidade de atendimento, ele está dentro de um cunho educativo, como a ação direta de todas as nossas atividades, e dos festivais. Porque tudo o que nós fazemos dentro do SESC, como ações pontuais, como ciclo SESC, que é um passeio ciclístico que acontece em várias cidades do Piauí, projeto como o Paracopa SESC, projeto que nós trabalhamos, as nossas Paralimpíadas, dentro do SESC, projeto de festival de natação, um projeto que é de grande importância, que é a natação para-atleta que nós temos. Então, tudo isso voltado para, dentro do lazer, voltado para a entrega social que o SESC tem, em melhoria da qualidade de vida. E tudo isso nós fazemos dentro de um cunho educativo. Porque o cunho educativo, ele traz, não é fazer a ação só por fazer a ação, não é só essa entrega, dizia assim, fizemos um exemplo ciclo SESC. Não, nós vamos mostrar como é a história do ciclismo no Brasil. Por exemplo, Parnaíba, ele percorre todo o patrimônio da cidade, com paradas, com intervenções. Não é só andar de bicicleta, não é só passear. Nós temos um projeto, e dentro desse projeto, ele desenvolve, em todos eles, o cunho educativo dessas ações. Então, o programa lazer, dentro do SESC, ele vem fortalecer o trabalho social que o SESC tem, fortalecer a qualidade de vida da clientela preferencial, que é o comerciário, fortalecer todo o processo de lacuna social, porque o olhar que o SESC tem dentro do programa lazer, é um olhar de bem-estar, para a sua clientela preferencial.